Eu preciso te dizer isso. Então não passe esse vídeo, assiste ele até o final. Aproveita, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal. É muito melhor você passar uma vida lembrando do que você fez de bom, do que você passar o resto da tua vida se arrependendo do que não deu tempo de fazer. Sabe, muitas das vezes nós dizemos que não temos tempo. Esquecemos que o tempo não é nosso. E que a palavra de Deus diz que é o tempo determinado para se cumprir todo o propósito embaixo dos céus. Sabe, muitas das vezes nós dizemos que não temos tempo, quando na verdade não conseguimos organizar o nosso tempo. Às vezes o Senhor nos dá oportunidade de fazer algo para alguém, principalmente as pessoas que nós amamos. Porque pelo fato de acharmos que elas são eternas e achamos que elas nunca vão partir, vão estar sempre ao nosso lado. Muitas das vezes nós deixamos para depois, daqui a pouco. Depois eu faço, depois eu ligo, depois eu mando uma mensagem, depois eu vejo como está. E esse depois pode nunca chegar. Passe uma vida se alegrando pelo momento que você viveu, pelo que você fez, do que passar uma vida se arrependendo pelo que não deu tempo de fazer. Sabe, é tão bom fazer quem a gente ama feliz. É tão bom saber que você fez o que você pôde, mesmo que nós, muitas das vezes, achamos que podemos fazer mais. Às vezes nós nos cobramos demais, é verdade. Às vezes nós achamos que podemos fazer além do que realmente nós podemos. Esse é o fato de amarmos tanto as pessoas, queremos resolver tanto tudo para as pessoas que nos faz nos sentir suficientes. Mas é normal, é normal nós nos sentimos assim, é normal que nós venhamos sentir medo, é normal. Nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos. Passe uma vida lembrando dos momentos bons, lembrando que você fez o que você pôde, lembrando que você fez até mesmo além da tua capacidade. Que você se superou, muitas das vezes, superou teus limites para fazer alguém feliz. Mas não deixe que o tempo passe e leve de você a oportunidade. Não viva com arrependimento de não ter feito, de ter deixado para depois. A pior de conta, isso depois pode nunca chegar para você. Pode nunca dar uma oportunidade novamente para você. Você tem oportunidade na vida que não se repete nunca mais. Acredite. Com as pessoas que a gente ama, não. Quando elas se vão, nós não temos mais uma oportunidade de dar um sorriso, de abraçar, de dizer eu te amo, de agradecer, e muito menos de estar ao lado e fazer o que elas tanto queriam. Muitas das vezes que elas querem apenas a nossa presença, apenas um abraço, apenas um pouco de tempo para estar ali e aproveitar da nossa companhia. As pessoas que nos amam de verdade, elas não exigem nada além do que nós podemos dar. Muitos só querem um tempo com você. Elas não querem nada a mais, só a tua presença, porque elas chamam pelo que você é e não pelo que você pode proporcionar. Pense nisso. Muitos só querem um tempo.